Música Salve galera, estamos aqui no Cerveja Azul onde está rolando o Pop Festival da TNE Produções Aqui você vai ver várias bandas tais como Davina, Upset, Offset, entre muitas outras Vem comigo conferir o que rolou Música Estamos aqui com a Estágio K, gostaria de cumprimentar vocês, obrigado pela atenção aí Primeiramente, antes de mais nada, eu gostaria de saber de onde vocês são, de que lugar de São Paulo E aí, tudo bem galera? Pô, então a gente é de Pirapora do Bom Jesus Recentemente a gente viu que vocês foram convidados para um evento da cidade, né? Para um festival de música da cidade, certo? Qual foi a expectativa? Como vocês receberam esse convite? Então cara, foi bem assim, ó, a gente não imaginava que ia ser tanta gente Nesse dia do show aí, a gente foi a última banda a tocar, na verdade era uma dupla sertaneja que tocou na frente da gente Depois a gente tocou, meu, a gente achou que o pessoal ia ir embora, nada, o show continuou lotado, cara Cheio de gente, o pessoal curtiu bastante E assim, dentro desse show, o que eu achei mais legal, é que assim, era um público de pessoal que, pô, que curte os sertanejos Os caras ouviram o nosso som, curtiram o nosso pop rock, vamos dizer assim Então, o que que eu vejo? Eu comecei a entender que música é música independente de estilo, de gênero ou de subgênero Que o Brasil começa a colocar esse negócio de rótulo, tá ligado? Então, isso tá por fora, tá ligado? Música é música independente da época Você tocou nesse negócio de preconceito, assim, algumas pessoas não aceitam bem alguns tipos de estilos Porém, lá foi uma exceção, que vocês foram bem recebidos e tal Agora, eu gostaria de saber, qual a principal dificuldade pra arrumar show aqui na capital? Estilo, velho, é... cada um tem o seu, mano, é gosto, é gosto, a gente não se discute É... pra gente tentar ir pra fazer o nosso som Se a gente... se tiver gente que curtir, beleza Se não tiver... paciência, velho, ninguém agrada todo mundo Então, a gente tá aí pra... pra fazer o nosso som Que tal agora o pessoal que tá aí em casa conferir um pouquinho do show? Pode rodar aí Música Ainda sinto o seu perfume, eu sei Assistindo a América Música